E aí galera do YouTube, aqui está falando Arthur Ferraz do canal Arthur Games. Estou aqui hoje pessoal para trazer para vocês uma solução que eu achei no erro que estava acontecendo comigo. Que era um erro que se chamava falha na verificação da conta, o que estava acontecendo no meu PS Pirata. Muitas pessoas estão acontecendo esse erro e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como resolver. Seguinte, quando a gente entra no jogo aparece esse erro. Esse erro é comum, a gente acha que é até falta de internet, mas não é. Após entrarmos dentro do jogo, a gente tenta alongar dentro do jogo. Vou tentar aqui para vocês verem. Vou entrar aqui, testão de ambiente de rede. Vai aparecer aquele mesmo erro do início do vídeo, mas isso aí a gente pensa que não, é normal, mas não é. Após a gente apertar o X, aparece esse erro aqui pessoal. Erro na verificação de conta, ou seja, alguma coisa está bloqueando o IP do nosso computador ou internet. Então é o seguinte, vocês vão abrir o programa chamado VPN, vão instalar ele, depois após ter instalado, vocês vão abrir ele, executa como administrador. Eu deixarei o link na descrição para vocês pessoal. Vou abrir aqui agora, eu vou excluir esse aqui que é o que estava conectado. Após excluir ele, vou tentar conectar aqui. Esperem aí pessoal, deixa eu excluir aqui primeiro. Excluir aqui. Pronto. Após vocês vão nessa segunda opção. Qual é o segredo pessoal? O segredo é que vocês vão numa sala que tem mais pessoas conectadas em um servidor. Ou seja, essa aqui tem 500 e tanto, então eu vou nessa aqui de Hong Kong. Após ter clicado, vocês cliquem aqui, dão ok, aguardem um momentinho que vai demorar um pouco. Clique em conectar, agora esperem só um pouco pessoal. Vai demorar um pouco, mas é normal. Está conectando a outro servidor, ou seja, você estará navegando em outro IP. Pronto pessoal. Após ter conectado, como vocês podem ver, está conectando aqui. Vou fechar aqui, como vocês podem ver aqui embaixo. Já estou conectado a outro servidor. Agora eu vou pausar o vídeo aqui e vou abrir o jogo para vocês verem pessoal. Um momento. Então pessoal, voltando aqui. Tinha cortado o vídeo, mas vou mostrar para vocês aqui. Que realmente funciona mesmo. Está só abrindo o jogo aqui. E está demorando desse jeito pessoal, porque ele está se conectando aos servidores originais da Konami. Como vocês podem ver, já estou online, estou alongado na minha conta da Steam e tal. Aqui o meu MyClub. Está pega do normal. Não tenho pessoal. Esse foi o único jeito que eu arrumei. E resolver esse problema. Assim que eu... Tipo, antes de eu saber de outra solução e tal, etc. Eu vou estar informando a vocês. Aguardem esse autor com atualização ao fim do arrendamento. Eu vou abrir com o MyClub para vocês verem que realmente funciona. Como vocês podem ver, já estou no MyClub. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que vocês assistiram o meu canal. E até a próxima. E até a próxima.